Aplausos A minha garganta eu entrego a São Braz E todos meus velhos a São Joaquim A Cosme, Damião, as crianças e mais Seja qual for a causa, Jesus Cristo é por mim Tem que ter fé, tem que acreditar Eu canto aqui e em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebranto Eu sou ele mar de todos os santos Eu sou ele mar de todos os santos Cristóvão dirige o meu carro comigo E comigo também está São João de Deus Santa Bárbara é Bárbara É Bárbara Ilusia protege os meus olhos e os teus Tem que ter fé, tem que acreditar Eu canto aqui e em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebranto Eu sou ele mar de todos os santos Eu sou ele mar de todos os santos A Francisco de Assis eu dou a ecologia E a São Lucas entrego os amigos doutores A paz em que eu vivo, agradeço a Maria E Antônio que escolha entre os meus amores Tem que ter fé, tem que acreditar Eu canto aqui e em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebranto Eu sou ele mar de todos os santos Eu sou ele mar de todos os santos Sebastião é meu santo Meu encanto padroeiro Seu poder é tal e tanto Que cobre o Rio de Janeiro Tem que ter fé, tem, tem que acreditar Eu canto aqui e em qualquer lugar Sou abençoado, não temo quebranto Eu sou ele mar de todos os santos Eu sou ele mar de todos os santos Eu sou ele mar de todos os santos Salve Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Nazaré Nossa Senhora do Rosário Salve São Judas Tadeu Salve São Jorge Guerreiro E salve todos os santos Eu sou ele mar Tem que ter fé, tem que acreditar Um dia inteiro Eu sou ele mar de todos os santos Ave Maria Os seus adores Rogai por nós Os pecadores E abençoai Destas terras morenas Seus rios, seus cantos E as noites serenas Abençoai as casetas E as borboletas Que enfeitam as marcas Ave Maria Creio em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as pressas Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Virgem Maria Rogai por nós Palmas para a Nossa Senhora Para a Mãe de Deus Que ela nos cumpra Com seu nome sagrado Para que haja paz entre as pessoas Abençoai Abençoai E as cascadas E as cascadas E as borboletas Que enfeitam as marcas Ave Maria Creio em vós Creio em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve a Mãe de Deus Ouve as presas Ouve as presas Murmúrios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Eis me na voz Vefse e marcas suscríbete Ouve as presas Ouve as presas Ouve as presas Os senhores acendem Quando eu estou aqui Entregando a minha voz Eu sou um cantor louco de amor Com esse mel que provoca emoções Toma o meu coração que quer sonhar e cantar Essa minha maneira de viver e amar Você não imagina a minha loucura Quando eu saio do palco Enfrento sozinho as quatro paredes de um quarto Se você não está comigo Aperte o meu coração Quando eu deito na cama Com a solidão Canção É você O meu extasinho Canção Você é minha missão Canção Minha luz Minha estrela Pra você Abra o meu coração Mas não é só assim Que eu vivo a minha vida O que falam de mim Comentam de mim Quem sou eu Pra julgar Eu sou uma pessoa Como outra qualquer Que tem sentimento e vontade Que necessita carinho Porque ninguém Se realiza sozinho Você não imagina a minha loucura Quando eu saio do palco Enfrento sozinho as quatro paredes de um quarto Se você não está comigo Aperto o meu coração Aperto o meu coração Quando eu deito na cama Com a solidão Com a solidão Canção Canção É você O meu extasinho Canção Você É minha missão Canção Minha luz, minha estrela Pra você, abre o meu coração Canção, é você, o meu ex-nazer Canção, você é minha missão Canção, minha luz, minha estrela Pra você, abre o meu coração Por você, abre o meu coração Com você, abre o meu coração Coração Canção Canção Boa noite a todos Obrigado por terem vindo para essa grande festa O amor não escolhe hora nem espaço Pra unir no mesmo abraço Um homem, uma mulher O amor é vagabundo, meio tonto E aproveita o desencontro Pra fazer o que ele quer Apesar de parecer amor errado Não há culpa nem pecado em nosso amor Fora da lei Simplesmente Você viu o meu desejo Percebi o seu desejo E é só isso que eu sei Amor proibido Amor Deixa em perigo Você e eu Mas é impossível Dizer que não Proibir a voz Do coração O amor É um mergulho no infinito Se é pecado É mais bonito E é só isso que eu sei Mas tem horas que o amor É sufocante Sinto isso nesse instante Nesse amor Fora da lei Eu queria passear contigo agora Te mostrar pra todo mundo E pras estrelas Lá do céu No entanto Esse amor tão verdadeiro Permanece prisioneiro De um quarto de montel Amor proibido Amor Apeio Deixa em perigo Você E eu E eu Mas é impossível Dizer que não Proibir a voz Do coração Amor proibido Amor Apeio Deixa em perigo Você E eu E eu Mas é impossível Dizer que não Proibir a voz Proibir a voz Do coração Amor proibir a voz Amor proibir a voz É meu fácil de conta Tanto me apronta Pra me ver chorar É o meu quebra-cabeça Por mais que eu comece Não sei terminar Conheço bem Seus defeitos E faço de certo Pra não te deixar Me torno até Mal criado Se escuto alguém Mal de você falar Você Não olha em meus olhos Nas horas que chega Pra se desculpar Nesse teu jeito Bandido Me sinto traído Mas sei perdoar Parece até covardia Quem me ama absolve Sem jamais condenar Já fiz de tudo na vida Mas não tive sorte Pra te consertar É gostoso te amar É gostoso te amar Por mais que tudo aconteça Eu sei que mereço Você como pai É gostoso te amar É gostoso te amar Por mais que tudo aconteça Eu sei que mereço Você como pai Canta pra mim É gostoso te amar É gostoso te amar Por mais que tudo aconteça Eu sei que mereço É gostoso te amar Se amar Por mais que tudo aconteça Por mais que tudo aconteça Eu sei que mereço Eu sei que mereço Você como pai É gostoso te amar É gostoso te amar Beija-me Beija-me Vai me atiçando pouco a pouco Tudo em você me deixa louco Faz o que bem quiser de mim Abraça-me Me envolve Me envolve no teu corpo quente Do teu prazer sou dependente Quando você me quer Eu sempre tô afim Você na minha cama é uma loucura A tua fera solta me procura Tua boca passeando no meu corpo Com doçura O amor que a gente faz é diferente Eu acho que a paixão nasceu pra gente Do que a vida me deu Você é meu melhor presente Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Você me faz sonhar Beija-me Vai me atiçando pouco a pouco Tudo em você me deixa louco Faz o que bem quiser de mim A praça me envolve no teu corpo quente Do teu prazer sou dependente Quando você me quer Eu sempre tô afim Você na minha cama é uma loucura A tua fera solta me procura Tua boca passeando no meu corpo Com doçura O amor que a gente faz é diferente Eu acho que a paixão nasceu pra gente Do que a vida me deu Você é meu melhor presente Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Ninguém soube me amar Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Ninguém soube me amar Arriba Ai, 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 amor O prazer que você me dá Ninguém me deu direito Ninguém foi tão perfeito Você me faz sonhar É pra não Tu és a criatura mais linda Que os meus olhos já viram Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os seus lábios Esses lábios que os meus desejos mataram São minhas suas mãos Essas mãos que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Amor o seu corte divino E pela mão do destino A mim tu vieste Tem o ciúme do sol Do luar, do mar Tem o ciúmes de tudo Tem o ciúmes até Da roupa que tu veste Meus os seus lábios Esses lábios que os meus desejos mataram São minhas suas mãos São minhas suas mãos Essas mãos que as minhas mãos afagaram Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo Agora o seu corpo divino E pela mão do destino A mim tu vieste A mim tu vieste Tem o ciúme do sol Do luar, do mar Tem o ciúmes de tudo Tem o ciúmes de tudo Da roupa Que tu veste Você não tem um fico de vergonha Que todo homem sonha 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 Realizando minhas fantasias Dar as imanias Você vem pra mim Uma leite na mesa Uma louca na cama Na maior safadeza Você diz que me ama Me fazendo a cabeça Coquitel de loucuras Quando você começa Ninguém mais te segura Agora E mexe, remece Se encosta, se mostra Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha Me agarra, me lanha Não muda Não muda, me lanha, me lanha Não muda, me lanha Não muda, me lanha Se encosta, se mostra Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha Me agarra, me lanha Não muda, me lanha Não muda, me lanha Não muda, me lanha Onde é que dá água, meu bem? Não muda, me lanha Só na boca que dá água Não, lá virou um poço agora Não muda, não muda, me lanha Não muda, me lanha Não muda, não muda Não muda, não muda Você diz que me ama Me fazia muito Quase que eu erra a cabeça Coquetel de loucura Quando você começa Ninguém mais te segura E mexe, me lanha Se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha Não muda, me lanha Não muda, não muda Não muda, eu quero Você sempre assim Mexe, remexe E mexe, remexe Se encosta, se enrosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me lanha Não muda que eu quero você Sempre assim Palma da mão, na mão, vamos! Palma da mão, na mão, vamos! Palma da mão, na mão, se encosta em meu peito E fala essas coisas que deixa maluco o meu coração Me promete um beijo grande Você marca e me deixa esperar Você brinca comigo, não sei nem porquê Continua a te amar Você fala que vem, mas não vem Você diz que me dá, mas não dá Você faz o que quer, porque sabe que esse mané sempre vai te procurar Mas ninguém é igual a você Ninguém pode me dar teu prazer E é por isso que eu morro de amor e aceito o teu jogo Só você sabe como acender e apagar o meu fogo É por isso que eu morro de amor e aceito o teu jogo Só você sabe como acender e apagar Alô, Chiquinho! Na palma da mão, pra mim, lá em cima Alô, Chiquinho! 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 O Chico me deu a honra de batizar meu espetáculo, de dirigir meu espetáculo. Isso pra mim é uma honra. A gente estava conversando lá dentro, aí nós num DVD como é que fica? Vamos falar palavrão, não vamos falar palavrão? O Chico falou, olha, é melhor não falar palavrão que o povo não vai gostar. Então, o Chico não vai falar palavrão. Respeito a vocês que não vão gostar. Enfim, o Chico é o Chico. Eu vou fazer qualquer coisa aqui. O Chico é o Chico. Senhoras e senhores, o aplauso para o maior ator desse Brasil. Chico Anísio! Obrigado. Sem palavrão. O Osama Bin Laden ligou para o Jorge Busch e disse, eu tenho duas notícias para lhe dar. Uma ruim e uma boa. Ele disse, primeiro então me dê a boa. Ele disse, o Osama Bin Laden disse, eu estou indo para aí para me entregar. Isso é uma boa notícia. E a ruim? Eu estou indo de avião. Eu fico muito feliz de estar aqui, nesse palco, por momentos divididos nesse palco com o maior cantor do Brasil, que é o Elimar. O cantor que faz o melhor show de cantor desse país, que é o show do Elimar. E como no meu show atualmente, eu canto com a plateia, a plateia canta comigo. A gente podia, né? Vocês conhecem o Simondinha? Conhecem, né? Mentira. Ronaldinho Gaúcho. Veja só, que torne-se nós dois, brigarmos tanto assim, se depois, vamos nós a sorrir, trocate bem no fim. Para que? Maltratar o amor, o amor deve se maltratar. Para que? Se essa gente o que quer é ver, é ver. Maltratar o amor, o amor deve se maltratar. E ao morrer, então é que se vê, que quem morreu, fui eu e foi você, pois sem amor, estamos sós, morremos nós. Aplausos para o Chico Anísio. O Chico quer ler uma coisa, baixinho. Não sei o que é. Baixinho, baixinho. Esse é um vinhete muito importante que eu tive a incumbência de ler para vocês. Dizem que, Leymar, posso estar ausente do Rio, como agora, mas você está sempre no meu coração. Você me faz o enorme bem, a admiração constante da sua Bibi Ferreira. Aplausos para o Chico Anísio. Que quem morrer, fui eu e foi você, pois sem amor, estamos sós, morremos nós. Essa música foi feita para mim pelo Chico Roque e pelo Paulo Sérgio Valle. E foi o meu primeiro sucesso nacional, a primeira vez que o Brasil cantou comigo, foi com essa canção. a scalp получить, sabe? Independe de mim, independe de mim, independe de mim, independe de mim, essa kadar só sem amor. Tô pagando pra ver o que é que vai ser dessa união Quando eu penso em me soltar Aí é que eu me amarro mais E você diz que quer abrir Mas deixa tudo em minhas mãos Se eu disser que é amor Se eu disser que é paixão Tô mentindo Mas se eu disser que é ilusão Essa estranha emoção Tô fingindo Se eu ficar longe de você Eu sei que eu vou querer voltar É com você que eu vou ficar Mesmo sem ter paz Meu bem, a gente faz o que não quer fazer Depois diz que não quer brigar Mas briga sem querer Seja o que for Eu vou deixar rolar Olha, meu bem Quando a dor é de amor O melhor é amar Junto comigo agora Se eu disser que é amor Quero ouvir Se eu disser que é amor Se eu disser que é paixão Se eu disser que é paixão Mesmo sem ter paz Mesmo sem ter paz Olha, meu bem Olha, meu bem Quando a dor é de amor O melhor é amar Eu sei que é paixão Eu sei que é paixão O que não quer fazer Depois diz que não quer brigar Mas briga sem querer Seja, seja o que for Eu vou deixar rolar Olha, meu bem, quando a dor é de amor O melhor é amar É amar Devolve o portão E a medalha te ouve E tudo que ela me presenciou Devolvi suas cartas amorosas E as juras mentirosas Com que ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Quero ouvir Nada quis guardar Como lembrança Para não aumentar Meu parecer Devolvi tudo Só não pude Devolvi A saudade cruciante Que amar Que amar Meu viver Senhoras e senhores Vamos aplaudir a criadora desse sucesso Núbia Lafayette Devolvi A saudade cruciante A saudade cruciante E tudo Que ele me presenciou Devolvi 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 A saudade cruciante A saudade cruciante E também seu retrato Para não ver seu sorriso No silêncio do meu quarto Nada quis guardar Nada quis guardar Como lembrança Nada quis guardar Como lembrança Para não aumentar Meu parecer Devolvi tudo Só não pude Perconcer A saudade cruciante Que amar Que amar Pura Meu viver Devolvi Só não pude Devolver A saudade cruciante Que amar Pura Meu viver Lúbia Lafayette Lúbia Lafayette Obrigada Obrigada Lúbia Lafayette Só podia esperar Isso de você Criatura Eu te amo tanto Você é uma pessoa Tão importante Na minha vida Que com 30 anos De carreira Foi a primeira vez Que eu pisei Nesse palco Através Elimar Santos Do Rio de Janeiro Com esse mesmo público Maravilhoso E prestigiando Esse guerreiro Esse homem É um guerreiro Elimar Santos Meus parabéns Você é glorioso E você é gloriosa Recebo o aplauso Obrigada Muito obrigada Obrigado Lúbia Um beijo Você faz de mim Um brinquedo qualquer E joga na cama Satisfaz teu desejo Me vira do avesso Até diz que me ama No momento seguinte Você muda tudo Me faz tão culpado Que sem perceber Se tranca em seu cúmulo E me deixa de lado Quando estamos a só O que resta de nós Fica tão dividido Já não há mais amor Sob os nossos lençóis Meu desejo é contigo Não dá pra te amar E por ser objeto De luz e prazer Me cansei de você Do teu modo de ser De querer te me dar E não vai me doer Se você me deixar Meu coração Não sabe amar Se não for do meu jeito Se você quer brincar Nesse jogo de amor Vai ficar na saudade Vai sofrer Vai chorar Ilusão É você nos meus passos Querer ser a dona Mas bem feito pra mim Que jurei em teus braços Dar o meu coração Que merece Juntinhos Juntinhos Quando estamos a sós O que resta de nós Já não há mais amor Sob os nossos lençóis Meu desejo é contigo Não dá pra te amar E por ser objeto De luz e prazer Me cansei de você Do teu modo de ser De querer te me dar E não vai me doer Se você me deixar Meu coração Meu coração Não sabe amar Se não for do meu jeito Se você quer brincar Desse jogo de amor Vai ficar na saudade Vai sofrer Vai chorar Ilusão É você nos meus passos Querer ser a dona Mas bem feito pra mim Que jurei em teus braços Dar o meu coração Dar o meu coração 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 Meu coração Não sabe amar Se não for do meu coração Se não for do meu jeito Se você quer brincar Nesse jogo de amor Nesse jogo de amor Vai ficar na saudade Vai sofrer Vai chorar Ilusão Ilusão É você nos meus passos Querer ser a dona Mas bem feito pra mim Mas bem feito pra mim Que jurei em teus braços Dar o meu coração 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 Eu tentei Ninguém pode dizer que não Insisti Mesmo andando na contramão Não me viu Não me viu Me largou Sem motivo algum Era doce Era doce Mas acabou Eram dois Mas só tinha um Esse um Era eu Me valer Me valer Porque todo amor Vale a pena Eu já fui teu Acabei de sair de cena Encontrei Encontrei Um caminho Pra te esquecer Logo 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 Alguém vai me querer Quem perdeu muito mais Foi você Eu fui Eu fui fundo Eu sonhei Eu sonhei Eu gostei Eu te quis Quando eu amo É assim A entrega é total O alarme é geral Eu dou tudo Eu dou tudo de mim Pois minha mão no fogo É uma espécie de jogo E jogar É ganhar ou perder Se você quer saber Se você quer saber Quem perdeu muito mais Foi você É nova Vamos cantar junto Me valer Me valer Porque todo amor vale a pena Porque todo amor Vale a pena Eu já fui teu E Acabei 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 De sair De cena Encontrei Um caminho Pra te esquecer Encontrei Um caminho Pra te esquecer Logo logo Alguém vai me querer Logo logo Alguém vai me querer Quem perdeu Quem perdeu Muito mais Foi você Eu fui fundo Eu sonhei Eu gostei Eu te quis Quando eu amo Quando eu amo É assim A entrega é total O amor É geral Eu dou tudo de mim Ele O mar é assim Cuspe a mão no fogo É uma espécie de Zoguzogar É ganhar ou perder Se você Se você quer saber Se você quer saber Quem perdeu Muito mais Foi você Eu Eu fui fundo Com você Quando eu amo Quando eu amo É assim Obrigado 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 Só uma coisa Só uma coisa Me alucina Me alucina Me alucina Com tanto quanto Que eu não fiz Nada Nada do que eu quero Me suprim Me suprim De que por não saber Ainda não quis Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Diz Só o que me serve O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma palavra Me devora Aquela que meu coração Diz Só o que me serve O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só o que me faz infeliz Só o que me faz infeliz Só o que me faz infeliz A briga de amor Que não causei Nada do que posso Me alucina Tanto quanto Tanto quanto Que eu não fiz Nada do que eu quero Me suprim De que por não saber Ainda não quis Só o que me faz infeliz Só o que me serve É o brilho do olhar Só o que me serve Que não sofre Que não sofre Só uma coisa Nem tristeza Nem tristeza Nem tristeza Nem tristeza Te amo Te amo Mas não quero Nem te ouvi E nem te olhar Por isso Deus me livre Tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico louco Por isso Deus me livre De encarar Você De novo Te amo Mas viva Fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração Dispara Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor Continuar Como estamos Deus Não quero Não quero Voltar Deus me livre Te amo Mas eu Te amo Te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico louco Por isso Deus me livre De encarar De encarar Você De novo De encarar Você Te amo Te amo Mas viva Fugir Desse amor Não dá Não dá Pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo Você Coração Disparar Por isso Não quero Te ouvir Nem te olhar Melhor Continuar Como estamos Secorro Não quer Não quero Voltar Deus me livre Te amou Mas eu Te amo Te amo Tchau. Tem certas coisas que são muito perigosas Situações um tanto quanto Não querem essa, a gente troca Vamos mudar, Noestra Vamos mudar Não é ninguém bate palco Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Num desses lances muito loucos que acabam Num quarto de monté E às vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira no chuveiro E às vezes basta uma pergunta engraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos de um garçom? Agora! Eu e você, assim, ao sol de um boleto Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer, se o corpo quer Assim, assim, coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Me traz, me faz, me roça e deixa acontecer E o que me importa o que eles vão pensar de mim Eu quero mais comer o fruto até o fim Eu e você, a dois, a três Escancarando E às vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda em qualquer coisa E às vezes basta uma pergunta engraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho das mãos de um garçom? Na mão Eu e você, assim, ao sol de um boleto Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar Aí em cima Se o corpo quer, assim, assim, coladinho Tá bonito demais Pra cá, do nosso jeitinho Aí em cima também O que me importa o que eles vão pensar de mim Mas eu acho que vocês já estão afim de se livrar de mim Não tá, não? Então não palma da mão Não palma da mão, nem em cima Eu e você, assim, ao sol de um boleto Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar Todo mundo Se o corpo quer, assim, coladinho Pra lá, pra cá, do nosso jeitinho Me traz, me traz, me gosta e deixa Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar E o que me importa E o que me importa, eles vão pensar de mim Eu quero mais comer o fruto até o fim Eu e você, a noite, a noite Escantarando de mim Eu e você, a noite, ao sol de um boleto Pra lá, pra cá, do jeito que eu quero Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar Eu e você, a noite, a noite Se o corpo quer, assim, assim, coladinho Vem cá, me dá, que eu sei aonde vai chegar Maluquices de loucuras Na procura do sabor Rola de tudo toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita das delícias do amor A gente curte tomar banho de champanhe Entre nós não há quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo nos espelhos dos batéis E o nosso amor, e o nosso amor invade a madrugada A chocostosa e desavergonhada Se é bom agora então, pra que depois? São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir, não tem talvez No sonho a gente tranja outra vez Não há no mundo outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Na procura do chão Roda de tudo Toda vez que a gente deita Nós sabemos a receita Das delícias do amor Gente curta Tomar banho de champanhe Entre no loja lá quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 Qualquer jeito, a qualquer hora eu acho lindo Nosso amor se refletindo nos espelhos dos matéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desapergonhada Se é bom agora então, pra que depois São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir não tem talvez No sonho a gente transa outra vez Não há nenhum outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer na palma da mão Na palma da mão Não há nenhum outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Não há nenhum outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes, levitar Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Vamos lá, vamos lá, vamos Oh, Brasil de cima Vamos lá, lo andai, se ganha acá Vem cá, meu bem, que eu te levo com a loucura Na delícia do meu beijo Chome de amor, me briga no cima Me ilumina o desejo Vem cá, meu bem, que eu te levo com a loucura Na delícia do meu beijo Mas se eu te pego, te amasso, te faço de gato, sapato Amor, vou levantar a poeira Poeira Dá um sacode no meu rebelde Me enche de beijo Me leva que eu deixo você me levar Levar Mas se eu te pego, te amasso, te faço de gato, sapato Amor, vou levantar a poeira Poeira Dá um sacode no meu rebelde Me enche de beijo Me leva que eu deixo você me levar Então me faz, faz, faz Vem, meu pensão, meu bem, querer O que eu quero é mais, mais, mais Deixa rolar, acontecer Então me faz, faz, faz Vem, meu pensão, meu bem, querer O que eu quero é mais, mais, mais Deixa rolar, o Brasil é cima Sonho de amor, me embriaga, alucina Ilumina o desejo Vem cá, meu bem, que eu te levo a loucura Na delícia do meu beijo Sonho de amor, me embriaga, alucina Ilumina o desejo Vem cá, meu bem, que eu te levo a loucura Na delícia do meu beijo Mas se eu te pego, te amassar, te faço De gato, sapato, amor Vou levantar a poeira Poeira Acorde no meu remelexo Me enche de beijo, me leva teu beijo Você me levar, levar Mas se eu te pego, te amassar, te faço De gato, sapato, amor Vou levantar a poeira Poeira Dá um sacode no meu remelexo Me enche de beijo Eu te levo a deus, você me levar Então me faz Mais, mais, mais Bem, meu pensão Meu bem querer Eu quero é mais Mais, mais, mais Deixa rolar Acontecer Então me faz Mais, mais, mais Bem, meu pensão Eu quero é mais Mais, mais, mais Deixa rolar Acontecer Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vamos sair do chão! Caramba, é uma festa mesmo, como agradeço a Deus, como agradeço a vocês, vocês são a certeza, vocês me dão a certeza, de que tudo vale a pena, hoje está muito bom, porque vocês estão na mesma sintonia, como sempre tiveram a mesma sintonia que eu, porque quando eu faço um espetáculo, eu não faço um espetáculo para mim, eu faço um espetáculo para vocês, o Esteban Nessian disse uma coisa, um depoimento dele, que é exatamente isso, o meu espetáculo, é um espetáculo de quem ama cantar, para quem ama ouvir, é por isso que eu estou aqui. Eu não canto com relógio no pulso, eu canto com polvo na minha mão, essa é a diferença. Por isso a noite está assim, hoje está, hoje, hoje está demais, o dia inteiro meu corpo só quer você, não aguento mais, tire a roupa e diz bobagens para me enlouquecer, diz mais, que está louca de paixão, diz mais, vai me matar de aflição, diz mais, que está querendo acabar comigo de uma vez. Alô, meu amor, por telefone não dá mais pra segurar, tô indo pra aí como um rio que quer mergulhar no mar. mergulhar no mar. Nem mais, um gemido meu amor, não mais, vai desliga por favor que eu tô já no caminho doido pra te encontrar. Música Deixa teu cabelo solto, teu corpo molhado, que eu tô chegando. Escantar a teu pecado pra eu entrar no quarto, já escantarando. Tô levando o champanhe pra explodir na cama o nosso santuário. Esse amor merece tudo nesse aniversário, deixa teu cabelo solto. Deixa teu cabelo solto, teu corpo molhado, que eu tô chegando. Escantar a teu pecado pra eu entrar no quarto, já escantarando. Eu tô levando, tô levando o champanhe pra explodir na cama o nosso santuário. Esse amor merece tudo nesse aniversário. Alô, alô, meu amor, por telefone não dá mais pra segurar. Tô indo pra aí como um rio que quer mergulhar no mar. Nem mais, um gemido meu amor, não mais, vai desliga por favor que eu tô já no caminho doido pra te encontrar. Deixa teu cabelo solto, teu corpo molhado, que eu tô chegando. Escantar a teu pecado pra eu entrar no quarto, já escantarando. Tô levando o champanhe pra explodir na cama o nosso santuário. Esse amor merece tudo nesse aniversário. Deixa teu cabelo solto, deixa teu cabelo solto, teu corpo molhado, que eu tô chegando. Escantar a teu pecado pra eu entrar no quarto, já escantarando. Eu tô levando, tô levando o champanhe pra explodir na cama o nosso santuário. Esse amor merece tudo nesse aniversário. Deixa teu cabelo solto, deixa teu cabelo solto, teu corpo molhado, que eu tô chegando. Escantar a teu pecado pra eu entrar no quarto, já escantarando. Eu tô levando, tô levando o champanhe pra explodir na cama o nosso santuário. Esse amor merece tudo nesse aniversário. E aí E aí Amém. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria digo a vida esperar a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria digo a vida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Obrigado, amigos Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Levanta comigo a mão Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que eu tenho Se não tenho tudo que eu tenho Com o que eu tenho Vivo de mansinho Se as coisas não saem Não saem do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos tempos Não saem do jeito que eu tenho E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Canta pra mim Eu já passei Eu já passei por quase tudo Em matéria de Espera ainda Confesso que sou Confesso que sou Sou feliz e pobre Mas meu coração é nobre Bruno, abraça Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Alô, Chiquinho, rola, rola Vida leva eu Alô, Graça Alô, São Gonçalo Mãozinha pra cima Acredita nisso Só posso levantar as mãos Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que Com o que eu tenho Vivo de mansinho Se as coisas não saem Se as coisas não saem do jeito Também não me desespero O negócio é deixar Eu já passei por quase tudo Eu já passei por quase tudo Eu já passei por quase tudo Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar 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 Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Não vejo mais você bastante tempo Que vontade de olhar em seus olhos Ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você Bem que podia perdoar E só Mais uma vez me aceitar Prometo Agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Agora Que faço eu da vida sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perder Buscando em outros braços Seus abraços Perdido e vazio De outros passos Do abismo em que você Se retirou E me atirou E me deixou aqui Sozinho Agora Que faço eu da vida sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querer Eu vou tentando Me encontrar E nesse desespero Em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar Diversas vezes Por você Só pra ver Se te encontro Você Tem que podia perdoar E só Mais uma vez Me aceitar Prometo Agora vou fazer Por onde Nunca mais Perdera Agora Que faço eu da vida sem você 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 Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentando Te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Dos seus abraços Perdido No vazio De outros passos Do abismo Em que você Se retirou E me atirou E me deixou Aqui sozinho Agora Que faço eu da vida sem você 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 Não me ensinou Eu tô aqui sozinho Agora Agora Que faço eu da vida sem você Você Não me ensinou A te esquecer Você Só me ensinou A te querer E te querendo Eu vou tentar Me encontrar E negue O seu amor E o seu carinho Diga Que você Já me esqueceu Pisa Machucando Com o jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Que meu pranto É covardia Mas não esqueça Que você Foi minha Um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertencer Que eu mostro A boca Molhada E ainda Marcada Pelo Beijo Seu Diga Aqui Já não me der Negue Que me pertencer Que eu mostro A boca Molhada E ainda Marcada Pelo Beijo Seu Bom, a importância Do Canecão Na minha vida Quer dizer, na vida De todos os artistas Porque Nesse palco Está a história Da música popular brasileira E nele também Está a história Da minha vida Eu já vivi Grandes momentos Aqui E é nesse palco Que sempre eu volto Para recarregar As minhas energias O momento Mais bonito Que eu já vivi Nesse Nesse palco São muitos momentos São 100 apresentações Eu já fiz Grandes shows Aqui Mas em 95 Quando eu estava Comemorando 10 anos De carreira Eu fiz O espetáculo Chamado Ele Mar Popular Que foi um espetáculo Lindo Dirigido pelo Walter Lasset E Em 97 Eu voltei Com um show Chamado Ele Mar Mais Popular Na verdade Um show Tem muito a ver Com o outro É praticamente Um show só Eu tenho vontade Até de juntar Esses dois shows E talvez Até de comemorar Esses 20 anos De carreira Ainda com um show Misturando Esses dois momentos Da minha vida Porque foram Dois grandes shows Onde eu fiz Um trabalho De resgate Música popular Brasileira Eu regravei Grandes clássicos Que ficaram Conhecidos Nas vozes De cantores Tão populares Ou mais populares Do que eu Então foram Dois grandes shows Assim De momentos Belíssimos Mas Eu destaco Um momento Nesses dois shows Um momento Para mim Importante Que marca Esses dois shows É quando No Ele Mar Mais Popular Eu faço Uma nova leitura De Jesus Cristo É um grande momento O mais difícil show Que eu fiz Nessa casa Nenhum show É fácil Mas eu acho Que o meu show Mais complicado Mais difícil Foi O brasileiro O show Que eu fiz Para comemorar Os 500 anos Do Brasil Porque Era um show Dirigido por mim E era a primeira vez Que eu estava fazendo Um espetáculo Com um enredo Tinha um enredo Era 500 anos De Brasil E a minha proposta Era mostrar Um Brasil Através Da música Através Dos nossos compositores Eu passava Eu começava Com um Brasil Glamoroso Do Ari Barroso Eu fazia o Brasil Romântico De grandes compositores Como Lupicini Rodrigues Enfim Mário Lago E tantos outros Fazia o Brasil O Brasil da seca O Brasil da fome O Brasil da ditadura O Brasil da censura Mas Um momento Muito complicado Era o momento Onde eu prestava Homenagem ao índio E era um momento Muito sério Também Era complicado Porque nós Tínhamos Muitos elementos Em cena Um cenário Grandioso A gente tinha Fogo em cena Também Era perigoso Mas deu tudo certo E Esse momento Ele não foi só O mais difícil Era um show Que mudava de roupa Muitas vezes Era um show Muito dinâmico Quer dizer Esse Esse momento Do espetáculo Onde eu faço Homenagem ao índio brasileiro Não é só bonito Pela Pela cenografia Pelo trabalho Feito pelo Sérgio Faria Que deu um show De cenário Nesse espetáculo Um espetáculo Muito rico Mas eu acho Que a importância Desse momento É o que eu quero dizer É a mensagem Que a gente passa Que é um Lamento E um alerta Para o índio Que é o primeiro dono Dessa terra Não sei Eu me lembro De ter feito Nenhum show No Canecão Que eu não tenha gostado Tem shows Que empolgam mais Que empolgam menos Depende muito Da sua proposta Eu acho que Isso é muito legal Eu acho que Isso é o que De melhorar em mim Sabe Essa coisa De surpreender As pessoas Eu não sou fã Da mesmice Eu não gosto Que as pessoas Adivinham O que eu vou fazer Então Eu De vez em quando Surpreendo as pessoas Com coisas diferentes E eu acho Eu acho que o show Que teve Assim De menos empolgação Foi o Amor e Dor Foi o meu show acústico Mas não podia ser diferente Porque Era um show Onde eu cantava Os grandes clássicos Da Dor de Cotovelo Né? Então As pessoas saiam daqui Tensas Porque Era brabo Eu cantava Maísa Eu cantava Dolores Duran Antônio Maria Mas Era um show Lindo Chique No último Nesse show Atual Sei Eu gosto desse show Todo Ele é um show Assim Onde Eu estou Sem compromisso Eu estou à vontade É uma festa Eu estou só Comemorando É claro que não tem Todos os meus sucessos Porque Não caberia Nesse espetáculo Até mesmo porque Eu preciso de espaço Para outras coisas Que eu quero colocar Coisas novas Então coloquei Alguns sucessos Que marcaram A minha carreira Mas Existe um momento Nesse espetáculo Que pra mim É o momento Mais importante Que é exatamente Quando eu canto Ave Maria Esse momento É lindo Eu acho Que é o momento Que mais me emociona Nesse espetáculo E Até mesmo Porque o cenário É um cenário É um cenário Tranquilo Temos apenas Um rosário Um terço Em cena E Esse terço Não está ali Por acaso Eu Eu oro terço Todos os dias É um pedido Que Nossa Senhora Fez em 1917 Para que As pessoas Rezassem Pelo menos Uma vez por dia É o terço Pedindo paz Para o mundo Para conseguir a paz E o terço Hoje tem uma importância Muito grande Na minha vida Eu antigamente Eu simplesmente Fazia uma oração Levantava Ia pra vida Encarava os problemas Resolvia alguns Outros não E me sentia Às vezes meio fraco Diante de determinadas situações Hoje não Hoje é diferente Hoje quando eu Acabo de orar O meu terço Eu levanto da cama Um gigante Eu não tenho medo de nada Eu sou capaz de tudo Eu tenho forças Para tudo Eu Eu não me acovardo A oração é A oração do terço É um negócio muito sério Eu acho que nada te protege mais Que a oração Principalmente Quando você ora o terço E uma coisa Que me emociona também Nesse momento Em que eu faço Essa homenagem A Nossa Senhora Por todas as graças Recebidas É É que eu ganhei um terço Numa festa Da padroeira de Saquarema Nossa Senhora de Nazaré Eu Foi lá que eu cantei Pela primeira vez Ave Maria Foi ali que eu me entusiasmei Para colocar Ave Maria Nesse espetáculo E logo depois que eu cantei O padre Da igreja de Saquarema Da igreja Nossa Senhora de Nazaré O padre Jorge Ele É primo Do Do João de Deus Ele é primo Desse Desse Homem de Deus Que Que marcou A sua passagem por aqui Que Que deu um exemplo Para o mundo De perseverança De luta De dignidade De religiosidade De De tudo Né? De amor Esse Papa Vai ficar na história E esse terço Que eu ganhei Do Primo do Papa Foi o último presente Que o Papa Deu para ele O último presente Que o Papa Deu para o padre Jorge Está comigo É o terço Que eu oro Todos os dias Então por isso Esse momento Da Ave Maria Nesse show Tem uma importância Muito grande Para mim Emoções foram muitas Eu já Falar das emoções Que eu vivi Aqui no Canecão Nesse palco É meio complicado Falar qual foi a maior emoção Quer dizer A maior emoção Não é complicado falar Porque com certeza Nenhuma emoção Foi maior Pode ter sido parecida Mas Nenhuma emoção Foi maior Do que a emoção Que eu senti A primeira vez Que eu cantei Nesse palco 12 de novembro De 1985 E Eu tinha Acabado de fazer o espetáculo Eu já estava saindo Já estava Nos bastidores Quando uma voz Me chamou Para voltar ao palco E era a voz De um dos diretores Da casa O Maneco E eu voltei Meio assustado Eu Esperava tudo Menos o que eu ouvi E cada vez Que eu escuto isso Que eu assisto Eu sinto tudo De novo Foi um momento Que eu pensei Que meu coração Não fosse aguentar Foi um momento De muita emoção Eu me emocionei muito E acho que você Vai se emocionar também Uma Bárbara A Streisand Chama-se Nasce uma estrela Nós estamos Impressionados Com três coisas Primeiro lugar Com a raça De cantor Que você tem Segundo lugar Com a tua Coragem e persistência Realmente E terceiro lugar Com a tua Ousadia Porque você é Ousadia E como pleito A essas três Coisas Nós queremos Dessa vez Então Abrir Te convidar Para fazer o show De sábado e domingo Abrir 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 Então, queremos então te convidar para fazer sábado e domingo próximos, dias 16 e 17. É isso, né? Sábado 16 e domingo 17. Só depende agora de você dizer sim ou não. Sábado 16 e domingo 17. Tudo de bom, né? Sem apresentações, cara, para um cara que um dia pagou para cantar. E poder hoje comemorar 100 apresentações na casa mais importante espetáculo do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós temos grandes casas no Rio de Janeiro, mas essa casa é a primeira casa de show que o Rio de Janeiro teve. E grandes nomes passaram por essa casa e eu poder comemorar 100 apresentações. É muito legal, até mesmo porque eu tenho conhecimento da casa que são poucas as pessoas que têm esse número robusto de apresentações nessa casa. E para mim, então, que entrei nessa casa da forma que eu entrei, né? Eu entrei arrombando a porta mesmo, né? Eu escancarei aqui, quer dizer, é glorioso poder comemorar 100 apresentações no Templo das Canções. Olha o forró chegando, gente. Quero ver todo mundo remexendo. Que gostoso. Vamos lá! É o quinto ou sexto show, doutor Vejo. Eu tenho que entrar no DVD do Elimar, tem que participar. Em primeiro lugar, porque a Sara, eu e ele fizemos a música Elimar de Todos os Santos. Eu vou escrever um livro Elimar de Todos os Santos. Eu dirigi um show Elimar de Todos os Santos. Então, tem que estar no DVD do Elimar. Eu sou o Elimar de Todos os Santos. O Elimar, a gente começou junto, né? Nos festivais. E eu estou muito honrada, assim, de poder estar participando, né? Dessa parceria, né? Com o Chico Anísio, com o Elimar. A gente me convidada para fazer a canção. O Elimar de Todos os Santos. Fico muito feliz. Eu acho que o Elimar é um guerreiro. E é uma felicidade muito grande você ter tido esse esforço todo. E hoje está completando essa centésima apresentação do canipão, onde tudo começou, onde o seu sonho começou. Parabéns. Bom, o Elimar é sinônimo de obstinação, de dedicação, de acreditar no sonho. Dono de um talento indiscutível, um dia ele resolveu se oferecer ao público, ao grande público brasileiro que gosta de música popular. O Elimar não é só um cantor, ele é um ator em cena. E eu sou fã mesmo. Aonde o Elimar faz show, seja no Canecão, seja em Sepitiba, Pindamonhangaba, Taubaté, Natal, Recife, Salvador, Acre, Belém, Roraima, onde for, puder eu vou. Para mim está sendo um prazer muito grande trabalhar na produção musical desse DVD. Um DVD que comemora sempre a apresentação de Canecão, em 20 anos do Elimar, um artista consagrado. Um artista que se confunde a sua própria história com essa cara. Vem cá, me dá, não demora não, beijo de língua até beijo bom, encosta o peito no meu coração, me mata de tesão. Vamos, vamos, Rosá! Abre o folha, Sancholê! Vem cá, me dá, não demora não, beijo de língua até beijo bom, encosta o peito no meu coração, me mata de tesão. Vem cá, me dá, não demora não, beijo de língua até beijo bom, encosta o peito no meu coração, me mata de tesão. Olha o farró! Esse é o sanfoneiro bom, esse é o domingo, hein, gente? Arrasa sanfoneiro!